Oi povo, tudo bacana? Esse vídeo vai ser mais fofo do que engraçado, beleza? Antes vimos que a casa da bruxa das Terras Altas foi destruída. A dragoa Laika, que destruiu a casa numa luta, trouxe o dinheiro e se tornou empregada e aprendiz da Asusa. Acabou que a própria Laika construiu uma casa. Será que ficou boa? Bom, eu já terminei. Está do seu agrado? Sim, você conseguiu, Laika. Ficou incrível. Nada me deixa mais feliz do que fazer coisas do seu agrado, senhorita. Ai, que bom. Vem, Laika. Vamos comemorar no vilarejo. E assim. 300 anos após eu ter reencarnado como uma bruxa, começou a minha vida com a minha primeira aprendiz. Agradeço demais por assistires. Se você gostou, por gentileza, curta, assine o canal, compartilhe e comente. Isso vai ser uma grande ajuda para nós. Até o próximo! Tchau, tchau.